Um incêndio de grandes proporções atingiu ontem uma área próxima ao aeroporto Dario Guarita, em Arasatuba. O fogo começou por volta do meio-dia em um canavial e, por causa do vento e do tempo seco, acabou se alastrando rapidamente para áreas de pastagem. Em poucos minutos, o fogo ganhou força e atingiu duas áreas de pastagem. Foi preciso correr contra o tempo para salvar o gado, que estava em confinamento. O gerente de um condomínio, que faz fundos a uma das propriedades atingidas, acompanhou o início do incêndio. Os moradores estavam chegando para o almoço e demais moradores que já estavam no condomínio ficou assustado pela quantidade de fumaça e fomos verificar onde estava o incêndio e constatamos que era na fazenda ao fundo do condomínio. O fogo teria começado no meio do canavial e rapidamente se espalhou por toda a área. Neste momento, homens do corpo de bombeiros e funcionários de uma usina tentam controlar as chamas que se aproximam das margens da estrada vicinal Olegário Ferraz, que dá acesso ao aeroporto de Aracatuba. Seis caminhões-pipa da usina, cinco viaturas do corpo de bombeiros, além de um veículo do DAESP, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, e o helicóptero Águia da Polícia Militar, foram acionados para controlar o incêndio. O vento dificultou o trabalho das equipes. A preocupação era evitar que as chamas atingissem outras áreas ao redor. Precisamos até de máquina para deitar a cana para não atingir, o fogo atingir aqui a chácara. Tem cinco alqueiros, bastante árvore, bastante pé de fruta, então é perigoso estragar tudo, queimar tudo. Pois é, nós mostramos o início deste incêndio ao vivo no Televerdade de ontem. E pelo menos para os próximos dias não existe previsão de chuva. E muito pelo contrário, o calor e o tempo seco devem aumentar e ocasionar mais ocorrências, como este incêndio registrado ontem em Araçatuba. O repórter Lucas Matheus acompanhou de perto a ação do Corpo de Bombeiros e traz agora mais detalhes sobre este incêndio ao vivo. Lucas, quanto tempo demorou para que as chamas fossem, enfim, controladas? Bom dia. Muito bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Olha, foram quatro horas de um trabalho muito intenso. A força do vento e a fumaça dificultaram a ação dos bombeiros e também de funcionários de uma usina que auxiliaram no combate às chamas. Eu estou aqui com o Marcelo Lourus, que é tenente do Corpo de Bombeiros de Araçatuba e vai falar para a gente como é que foram os trabalhos para o combate desse incêndio. Tenente, qual foi a área destruída pelo incêndio? Boa tarde. Boa tarde. É a área de mais ou menos 50 mil metros quadrados. Como é que é desencadeada a ação do Corpo de Bombeiros em situações como esta? Bom, quando há um incêndio de grandes proporções, nós temos um apoio da RINEM. RINEM, que seria uma rede integrada para emergências desse tipo. Quem faz parte desta rede? São empresas privadas, usinas, que nos apoiam com carros-pipas, por exemplo, em mão de obra qualificada. Nós temos órgãos públicos, a Polícia Militar, o Águia, o DR, enfim, Prefeitura, SOSP e demais empresas que nos apoiam, que compõem essa rede integrada para emergências. Agora, nós estamos num período de tempo seco e essas ocorrências, elas estão se tornando, elas são cada vez mais frequentes? Sim, infelizmente elas são frequentes porque falta uma maior conscientização por parte do cidadão que pensa que ele vai queimar e aquela queima está controlada. Mas não está, porque o clima está seco, a umidade relativa do ar está baixa, o vento muda, não existe um acero preventivo que controle, que contenha, que confine aquela queimada. E aí é que se perde o controle de um pequeno foco que toma grandes proporções. Agora, a gente percebeu ontem, eu estive lá e a gente pôde notar que as equipes tiveram dificuldades, principalmente por essa questão do vento. Em poucos minutos as chamas se alastraram, foi preciso correr contra o tempo para salvar o gado em confinamento. Quer dizer, tudo isso acaba dificultando o trabalho de vocês? É necessário um esforço muito grande? Sim, o bombeiro sozinho, ele vai ficar difícil a situação de combate a esse incêndio. Então a gente aciona a nossa rede integrada de emergência, nós dependemos desse apoio e nós precisamos que a população se conscientize de não queimar, de não fazer queimada, desde o terreno baldio até em pastagens. Quantos foram os registros, tenente, já ocorridos até agora de incêndios como este ou de repente de menores proporções? Na área do vigésimo agrupamento até agora, 500 ocorrências. O senhor considera isso um número elevado? Ele está mais ou menos próximo do número que foi do ano passado, tá? E nós ainda não acabamos ainda o ano, então esse ano nós temos um pouco mais até de queimadas do que o ano passado. Tenente, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no Televerdade. Flávio, a gente volta com você, portanto, ficam as recomendações, né? Com esse tempo seco, infelizmente, esse tipo de ocorrência acaba se tornando frequente e a gente vê, por exemplo, a destruição aí, como foi o caso, né? Um fogo começou no centro de um canavial e acabou se alastrando aí por duas áreas de pastagens e aí foi aquele corre-corre todo, né? Pois é, Lucas. Inclusive, bem ao lado do aeroporto Dario Guarita, em Arassatuba, mas por conta do vento, a fumaça não atrapalhou os pousos e as decolagens do aeroporto. E o alerta de incêndio está mantido em toda a região. Todas as unidades dos bombeiros estão também em alerta para o combate a essas chamas que se espalham muito rápido. E o alerta de incêndio está mantido.